Bora, caralho! Você quer ver essa porra? Não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Sai de casa e combi pra caralho! Aqui sim! Aqui nós constrói fibra, rapaz! Caralho, tá chegando! Não é água com muslo! Não é água com muslo! Caralho! Aqui nós constrói fibra, caralho! Vem, porra! É 37 anos, caralho!